Boa tarde galera, Motoboy Essencial na área. Vou mostrar agora a vocês como é que faz para receber o kit do iFood. Máscara e álcool em gel. Você vem aqui no aplicativo, arrasta para cima. Tem distribuição de itens de proteção. Retire gratuitamente os itens de prevenção ao Covid-19 conosco. Você aperta aqui. Vai abrir uma janelinha, protege-se do coronavírus. Aceitar a rota. Aceitar a rota. Pronto. Já apareceu aqui. No carro 441, OSHO 0046, coleta de itens de proteção. Você vem aqui no GPS. E ativa. Vamos lá. Vamos coletar álcool em gel e máscara nova. Sim pessoal. Uma dica aí. Essa coleta. Ela não é permitida se estiver muito distante. Até porque o iFood ele paga a rota. Ele paga para a gente coletar. E ainda distribui gratuitamente. Então eu acho que por isso que não pega de longe. Porque aí a rota vai ficar muito cara. Estou mais ou menos uns 4 km de distância. Aí já pegou. Chegou numa boa hora que minhas máscaras já estão meio velhas já. Já foram lavadas várias vezes. Olha aí. Olha aí. Para vocês verem eu gravei um vídeo falando da higiene do motoboy. BoiFood. A empresa também se preocupa com isso. Disponibiliza para a gente todo o material. Para a gente estar trabalhando com segurança. Eita. Eita. Olha o conforço aqui. Ainda bem que o bombeiro já passou e já colocou um pó de serra. Me avisaram ontem. Disseram que estavam caindo muito motoboy aí. Vamos lá. Vamos dar um gásinho. Porque aí a gente pega. Coleta esses itens. E continua com as entregas. Fechou aqui. Vamos aguardar. Vamos lá. Deixa eu passar. Ah. É no mesmo lugar que foi. Da outra vez. Vamos dar um gásinho aqui. Para chegar mais rápido. E eu não sei nem quanto o iFood vai pagar nessa rota. Mas. Mas vai ser muito bom, né. A gente não vai pagar nada. Pelos itens. É. Está parecendo que é no mesmo lugar mesmo. Posto de gasolina. Da Petrobras. Chegamos, hein, galera. Um lugar combinado pelo aplicativo. E aí, Francisco. Opa, boa tarde. Está filmando. Está filmando. Está piscando. Está gravando. Tem nada não? Estou aparecendo no vídeo. É, né, bai. Tem por que, pô. Só boto só para o celular, velho. Opa, meu amigo. Boa tarde. Deixa eu ver o texto. Tudo é saída já? Já. Cheguei. Eu cheguei. E a saída. E a saída. Tudo certo. Mais uma vez abastecido, né. Valeu, meu amigo. Obrigado. Deixa eu só tirar uma foto, por favor. Tira. Caiu o papelzinho. Pronto. Assim. Valeu, amigo. Yeah, boy. Vou encerrando aqui. Vou ficar offline. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.